Música Pessoal, só um segundinho, dá uma afinadinha aqui que fica mais bonito, rapidinho Desafinado é popular! Com esse sol, não dá pra olhar o afinador aqui, então... Música Que chique passará assim humil, não sabe o que é sofrer, decideremos ser assim Sempre ouvindo amor, a razão do teu olhar, perdendo o seu valor, a certeza de um amor Me achar ou nada, pois sem perder carinho, eu me sinto sozinho Música 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 Música